Fala galera, estamos saindo aí para fazer uma pescaria, não sabemos que vamos pescar ainda, se é tilápia ou é carbo, o que vai ser, mas eu vou tentar umas traídas, conheço, uns amigos aí hoje. Aqui é pesca de barranco, valeu galera. João Vitor vai ser o primeiro tio que vai pescar hoje, vamos ver se ele vai pegar alguma coisa. Ah tá, já. Então tá, quando nós chegarmos lá perto do lugar, a gente volta e filmá-la. Auraça. É isso aí galera, estamos chegando no lugar aí, um açude escondido no meio do mato, vamos tentar umas traídas, já deixa o like aí no vídeo, para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. Um abraço, vamos esperar aí que eu vou dar uma pescada. É isso aí cuidado, cheguei no pesqueiro aí então. Vamos dar umas, vamos ver se nós peguei umas traídas, vou começar usando a esquina da Marine Sports aí, top C, carretilha, tatula, TWS e a varinha da Daiwa também, na Laguna. Tchau. 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 E aí 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 a primeira pesada aí ó e aí é de bom tamanho Mas cresce muito mais que isso, né, pessoal? Essa aí, gurizada. Tareirinha. Bom tamanho. Isso tá aí. Já se mostrou aqui. Nós vamos conseguir pegar. Vamos lá. Tá batendo lá. Os outros também. Azar, João Vítor, hein? Olha aí, gurizada, ó. Quem disse que não pega a traiga, hein, João? Umitaça, hein? Dublezinho aí, gurizada, ó. Pai e filho. E a foto? Olha. Daqui eu tiro a foto. Aí sim, vai. Aí sim, vai. Aí sim, vai. Sim? Sim. Sim. . Nossa, olha só gente se elas querem essa amarelinha vou pegar a minha lá queima igualzinho essa tem isso aqui as queijam o Victor, hein de novo, seu Jean Vitor E aí e não dá nada e a vida igual e tem que ter o alicate sim eu acho que deixa o alicate com o Bidu com o João Vitor Biduca ele tá pegando não tá pegando nada é só o tempo e a mais um e o Biduca já tava batendo na tua outra isso cara E aí E aí e eu tô gravando tá gravando e o meu eu vou tentar essa pegadeira aqui hoje E aí 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 eu falei o apoto meu oi 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 você foi oi 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 e aquela mãe joga vai pegar ela e foi ali rapaz ela veio atrás cara você viu meu atrás cara e agora de novo vai pegar ela e a mulher bonitinha cara e eu só cara veio vindo lá até aqui cara pegou aqui quando tava com isso aí tá fora d'água quase já não tem nada né esquece o cara tem que trabalhar até o final que atrair assim quando ela enxerga ela é lenta né ela vem vindo em mim até metade até metade escapou praia e ela tá aqui cara é só que essa não volta mais agora se ela sentiu e é pequena também e talvez tenha mais e não tá galera também encerrando a cascaria em já escureceu e pegou uma sair a bonita perdemos vários ataques mas faz parte né que essa atrair não é todas que engatam mas foi bom brincadeira valeu a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like para o vídeo chegar a mais pessoas se você tá vendo pela primeira vez o vídeo aí não esqueça de se inscrever e acompanhar com essa pescaria abraço e até a próxima fique com as imagens aí